Bom dia a todos! Olá! Já é meio dia já dormimos até boa tarde estávamos cansados fiquei um bocadinho chateado com isso mas pronto, também tirámos de acordar às 7 e pouco da manhã porque eles chegaram, eles ainda ficaram a dormir mais um pouco e agora vamos ver se encontramos alguns num sítio para almoçar, de preferência massa que a vida anda com desejo e pronto, como estamos em Itália, tem que ser então eu e a menina Beatriz viemos aqui a um restaurante e pedimos sumo de fruta que era o que lá dizia e nós estávamos à espera que fosse nem tipo um batido e depois é tipo um fake santal ou um fake com palco mas pronto, já vos mostro o almoço. É bom! Aí está o meu ravioli com carne e a maçã bolognese não é qualquer coisa estranha a matriciana e aí está por te que a suna que não estão a marroa na cupulê que a visita era a izada passa a campanha na patuleta com a mão apapada que a guarda Então viemos aqui só à Marina porque supostamente há ali um T-Rex e um submarino. Um submarino. Ok, então viemos só aqui à Marina porque supostamente há ali um T-Rex e um Submarino e ali está o Submarino e o T-Rex, ali ao fundo. Pronto, e grande Marina. Eu acho que supostamente deve haver uma Marina maior porque isto é Génova e isto é bem pequeno. Portanto, eu sei, eu sei. Já vimos aí comer ramen à noite. Alinha? Alinha? Quem é a linha? A linha em ramen. O típico italiano. Mamma mia, a pizzeria. Olha ali aqueles ebs, pareceu pá. Olha ali. Estão a pôr os pés na cabeça da Beatriz. Exato. Estão a pôr... Não, é a cabeça da Beatriz. Mas olha aí, um barquinho... Mas olha aí, está uma beca caro pá, 26€. É um bocado ainda, paciente que não. Portanto... E a partir dos 12 anos já pagas preço de adulto. É bem, é estúpido. Mas pronto, você dá a vida. Muita ficha, vou ver a tag. Um... 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 Focaccia. Muito bom. Muito bom. Vejam aí o tamanho desse pão. Um... 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 Que bem grande. Um... Stop violence. Hashtag tu come-me. Se comeres... Se me comeres, já não precisas de me bater, pá. E aí, supostamente esta é a grande atração de Génova. Que é um bocado interessante, mas tipo... E aí, esta fonte, talvez à noite seja um pouco mais bonita. Mas e aí... Já viram-me estar ali a dizer sushi ao fundo? Um boé grande. Que he riscas? Acho que era aí, da fonte? Não, também o maior. E aí... É, depois... Vou... Um, um, dois 2030. Um, dois 30. Um, dois. Um, dois 20. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Mais um esforço... Um, dois um... Um, dois em! Subimos Génova toda e aí está a ver, é vista. Já nem chove nem nada na minha cabeça. Uma cena bem mind blowing disto é que eu agora já percebo aqueles mapas de CS e Uncharted e Assassin's Creed. Porque vejam bem os telhados, isto aqui é perfeito, vejam bem o parkour que dá para fazer. Não podes fazer o mesmo. Continuando, vejam bem a possibilidade de parkour que aqui há. Pois é. Estamos a voltar para casa agora do mirador, vejam o tamanho deste túnel, é mesmo enorme. Sai dos meus shots pá, ninguém te quer ver. Já, muito bonito. Génova até agora tem sido a nível tipo de paisagens e assim provavelmente a cidade mais bonita de todas as que vimos até agora. Isto é mais bonito esteticamente que Amsterdão. Afonso, qual é que é a cidade mais bonita até agora? Tipo de paisagens. É esta? Eu também acho que é esta. Via? Amsterdão? Não, eu estou indo para esta e Paris. Pois é, Paris eu consigo ver. E Praga, Praga é bem bonito. Mas eu acho que esta passa. Mas não, Praga não é nada bonito. Pedro, o que é que tu achas? Paris. Paris em primeiro? E depois Jennifer. Ah! Eu fui Paris. Ok. Vejam aí o quão art decora este é. É um piercing que não é no meio que está a chave. O café, o ponto do café, a água e a água. E a água. E a água. E a água. Os graffitis aqui é que são bué bonitos nesta ponte. Vejam aí. Está bué bem feito. Mas depois vejam, esta cara também está bué boa. Está mesmo bué bem feita. Tem mesmo bué pormenores. E aliás, este graffitis vem ainda ponte toda. Olha aí. Ó Alfonso, olha a parte de trás deste. Oh! Pois é ao contrário. Ah! Temos que dar-te uma palavra. Olha aí. Então estamos em casa. Vou-vos só mostrar a nossa vista. Temos este sinal aqui, mas ignorem isso. A nossa vista, temos mesmo vista para o mar. E para os barquinhos. E para a roda gigante que vamos ver à noite. E pá, muito sinceramente eu gosto de bué da nossa casa. O único problema é que tem ali a linha de comboio. Mas eu nem sequer ouvi nenhum comboio. Portanto, já é. A localização é bué fixe. Vou-vos mostrar só as outras janelas. Wait a second. Aqui está. A vista. Também é bué bonito. Podem ver aí. Espetacular mesmo. A casa de Gêneva até agora é toda. Está bastante fixe. Oh, mamma mia. Pode impedir guardar napa? Pizza. Bia. Olha ali de cima da mesa. Olha de cima da mesa. Já viemos comer nossos... Eu não tenho uns de cabelhão. Oh, Bia. Quatro. Oh, Bia. Não se fala assim de comida. Mamma mia. Salsicha. Oh, Bia. Esta não tinha. Sem stress. Sem stress. Não se pode. Não se pode. Bom. Os gays não têm autorização para servir à mesa. Ah. Eles levam multa se servirem à mesa. Caimete. Ah, mamma mia. Mamma mia. Ohhhh. Iguai de merda. Mamma mia. Iguai de merda. O Iguai é uma merda. Falhou o golo. Isuse? É. Obrigado.